Ali na cascadeira? Aham Eu juro pra tu, mano, eu não quero ficar mais aqui É impossível, velho Eu não quero ficar mais aqui, velho Que para de graça, só É impossível esse bicho estar aqui Não, não faz uma graça não, Matheus Mas é impossível, mano O Biel, gente, falou que acabou de ver um monstro Que não tem lógica nenhuma A gente tá em outro estado A gente tá na Paraíba É um estado completamente... Pera aí, é o que eu fiz isso? É, é isso, mano O Biel viu o que? Um monstro? O Biel tá falando que viu um monstro Lero Pera aí, o monstro lá de BH, aquele... Como que o monstro veio parar aqui? É, Lero, Lero Ele tá maluco, ele tá zoando a gente Eu não tô brincando, rapaz Eu ia brincar com isso? Ó, Biel, como é que o bicho ia passar pelo aeroporto? Ele tá trolando, ele tá trolando É, ó Aeroporto de monstro? É, ó Se o bicho já transporta, ele não pode passar... Ele transporta pra cá Ele transporta pra lá, tá O bicho já vai... A gente acabou trocando a câmera Porque essa aqui tava com um zoom muito grande Enfim, não venha ao caso A gente nem sabe se o vídeo vai sair Porque se a gente não viu nada O Biel falou que viu O Biel também, velho Me fala de onde você viu ele Eu já falei mil vezes Mas não, de onde você viu Não aonde você viu Eu estava lá embaixo Eu corri pra cá e subi Tá, e não, onde ele tava lá embaixo? Eu já mostrei mil vezes Mas ele disse que foi na churrasqueira Lá na hora da churrasqueira E a gente viu uma coisa aqui na frente, mano Mas eu tenho um se movido Eu falei manda lá na hora da churrasqueira Caraca, velho O João não cove uma cadeira que ia sentar... Eu não tô sentado aqui no peito Caraca, lá 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 Não tá fazendo nada, velho Vamos tacar uma pedra nele Será que ele não deve saber onde que é o lugar? Não é possível Se ele chegou até aqui, ele deve pelo menos saber onde é o apartamento Vamos ficar juntos, gente A questão é Ele já invadiu o jacuzzi uma vez Agora tá invadindo a piscina O nosso condomínio, entendeu? A gente vai ter que dar um jeito Até porque se ele subir aqui Ele vai conhecer todo o apartamento E vai ficar lindo Ah, ele já era, filho Já era Vai ter que dar um jeito Mas tudo tá quebrando também Cadê ele? Cadê o João? Cadê o João, Matheus? Ô, João Mané Caraca, uma pauta Eu vou colocar essa câmera Eu vou tentar entrar na água A gente tem um problema O quê? A gente não sabe o que ele pode fazer A gente leva essas coisas, mas a gente nunca usa Eu uso isso Pra atacar na cabeça dele Mas por que ele vai atacar a cabeça dele? Brincarão Mano, eu não tô acreditando que esse bicho tá aqui, velho Tá aqui em João Pessoa, na Paraíba Tá há duas horas e meia de Belo Horizonte Três horas praticamente de avião Eu não sei como é que ele chegou aqui, velho Eu não sei nem como é que ele descobriu o lugar, entendeu? Tudo bem, aqui viu os stories para resolver o lugar Mano, agora é saber como levar ele de volta Porque eu quero ele aqui por favor Ô, bora alisar o porteiro, papai Que ele expulsa ele É verdade, mas a gente tem que guardar o porteiro É lá da porta dele do prato Deixa a porta aberta pra cá Cadê ele? Não tô vendo Tá muito pouquinho Olha lá, mano, dá pra ver Dá pra ver, dá pra ver daqui Será que é só a gente que tá Aham Matheus, cuidado, não vai não, Matheus Vai não, Matheus É perigoso Vocês vão ficar olhando, faz alguma coisa Ué, você quer que nós façam o quê? Você também fica ligado assim, mocha Parece que receita uma palavra ali Verdade Pô, vamos ficar perto do Matheus, velho Olha o que é o Jack que tem essa ideia de entrar dentro da piscina com o bicho aqui dentro É a mesma coisa de entrar no aquário com um tubarão Ué, você fica aí uns 10 anos para lado para o outro Eu vou tentar chegar perto Pra pegar ali por baixo Tá Olha só, acho que não dá Isso aqui não vai me ajudar em nada, não, não, filho Isso aqui fica de outro aí Vamos, vamos pra lá, vamos pra lá Ajuda o Matheus, meu Ajuda o Matheus E aí Ajuda o Matheus E aí E aí Caramba, ele sumiu, velho Tá, tá, tá nós três aqui agora Você tá bem, Matheus? Eu tô, velho, na hora que eu tava ali embaixo Caramba, deixa eu parar Ele, ele, ele tava... Vocês viram ele teletransportando, mano? Ele apareceu na sua frente Não, eu empurrei ele aqui agora Não, eu tô falando na hora que eu tava aqui embaixo Eu levantei Pô, é por isso que nós pulamos Eu levantei, aí ele tava lá naquela ponta Quando eu baixei de novo e mergulhei Ele tava atrás de mim, velho Eu só escutei um negócio atrás de mim, eu assustei E, e quando eu fui pra frente Ele foi pra minha frente Mano, você tem que tomar uma atitude contra a espírita Não, mas a questão não é isso, tomar atitude A questão é saber pra onde que ele foi agora Será que a gente consegue ver as câmeras do cãozinho, não? Eu vou falar com o poteiro, hein? Pra ver se consegue ver Então eu tenho que ligar lá dentro da sua casa Mano, eu acho que a gente tem que subir e secar pra ir atrás desse cara Cara Nossa lógica Que frio, Zé Mano Essa blusa agora tá gelada Mano, é muita viagem esse cara Mano, mas será que o poteiro vai conseguir da praia? É bom, a gente não tem a praia lá, tá? Matou 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 Corre, corre, gente. Vai sobe agora, fogo, fogo. Cala, 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 cala. Pera, tô cansado. Pera, cala, cala. Pera, cala, cala. Pera, cala, cala. Pera, cala, cala. Mano, eu não entendi foi nada. Eu não sei nem pra que eu entrei nessa piscina. Foi a ideia mais estúpida do mundo. Tá parecendo um filme de terror. Eu vou estar acima do bicho. Mano, eu não faço ideia se eu consigo gravar ou não, filho. Cadê a câmera falando isso? Agora a gente vai ver. Não sei se a gente conseguiu gravar ou não. Ele me puxou, mano, pra dentro da água, velho. Dessa vez foi a primeira vez que ele fez uma coisa assim. Ele nunca tinha encostado na gente. Pra nada. Tem que parar aqui. Agora tem que dar um jeito de tirar ele daqui, velho. Porque... Não, se... eu... 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 Ah. Vai lá, velho. Vai lá, velho. Vai lá... Atender... Tchau, tchau